Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará Vosso louvor. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará Vosso louvor. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Teus. Nós somos Seu povo e Seu irmão. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Entrai por Suas portas dando graças, e em Seus atos com hinos de louvor. Dá-lhe graças Seu nome e bendicei. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Glória ao Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Entrai diante dEle cantando jubilosos.